Rádio Revolução, a rádio que é louca por você, agora, conversando com agora, já devidamente eleita a nova rainha do Carnaval 2024, Gabriela Mendes, que vem representando a Mocidade. E eu queria que você falasse de todos os sentimentos, que você vai ficar marcada na história, que você vai ser sempre mais, que foi a primeira rainha do Carnaval, nesse novo formato da RioTur, que deu chance para todas poderem se candidatar. Então, eu estou muito feliz, meu sentimento é de emoção, estou muito emocionada, de gratidão, e que ano que vem, espero que mais meninas novas se inscrevam nesse concurso, que é uma maravilha, que é uma grande oportunidade, tem muita visibilidade e abre muitos caminhos. É, Gabriela, com certeza, até você chegar aqui, com certeza, foi a custa de muitos sacrifícios, pois nenhuma vitória chega sem sacrifício, que provavelmente deve ter tido, tipo, uma pré-eliminatória na Mocidade, e aqui passando, você foi a primeira entre 106 meninas, como é que você está se achando nesse momento? É incrível, estou achando incrível, muito feliz, é uma honra, né, porque teve 106 meninas no começo, e eu me tornar a rainha do Carnaval de 2024, é muito gratificante. Bom, Gabriela, a Rádio Evolução agradece a sua participação e toda a felicidade, você é bem nova, então, você teria muito sucesso no seu futuro, um forte abraço e feliz carnaval para nós todos. Obrigada!